Muito boa tarde a todos, estamos iniciando mais um fechamento do mercado, hoje é quarta-feira, dia 16 de junho, a gente teve várias informações relevantes ao longo desse pregão que a gente vai comentar com vocês nesse fechamento. O primeiro ponto, hoje vencimento do contrato do índice futuro, então a gente deixa de negociar o contrato agora o vencimento junho, vale ressaltar que o índice futuro tem vencimento a cada dois meses, toda quarta-feira mais próxima do dia 15 o contrato do índice vence. Então a gente deixa de negociar o contrato M e a gente começa a negociar o contrato Q, vencimento agosto. Então a nova letra do índice futuro é INDQ16 para o contrato cheio e o WINQ16 é o mini contrato de índice. Hoje a gente teve aí algumas informações. Na delação do Sérgio Machado, o ex-presidente da Transpetro, ele citou aí o nome do Michel Temer, na qual foi procurado para poder fazer doações para o governo do Chalita, perdão, da prefeitura do Chalita aqui em São Paulo, na qual solicitou aí e pela Queiroz Galvão foi feita uma doação para o PMDB na época em torno de R$1,5 milhão para a campanha. Então foi citado o nome do Michel Temer na delação do Sérgio Machado. A gente teve um certo nível de estresse no mercado, o índice futuro teve uma forte movimentação de queda, posteriormente o dólar passou por uma movimentação de alta, chegou a entrar ainda lá e depois o mercado voltou aos seus níveis normal. E no cenário internacional agora às 3 horas da tarde foi divulgado aí pelo Banco Central americano, o FED, a manutenção da taxa de juros, então a gente teve a manutenção da taxa de juros dos Estados Unidos, limite inferior em 0,25, limite superior em 0,50. Foi mencionado aí pela Janet Yellen, a presidente do Banco Central americano, algumas declarações dela ao longo do seu depoimento referente à economia norte-americana, que os salários voltaram aí nos patamares que eles estavam esperando e que ainda o Brexit e a saída do Reino Unido da União Europeia ainda preocupa a economia mundial e também a atenção de todos os investidores, principalmente do Banco Central americano. Então eles seguem cautelosos ainda, o que deu foi um tom que possivelmente teremos um aumento da taxa de juros, lembrando que eles já mencionaram que teremos dois aumentos da taxa de juros, agora a gente vai ficar de olho se vai ter dois ou até mesmo vai diminuir para um aumento da taxa de juros. Há uma possibilidade de não termos o aumento no próximo, no próxima reunião ainda do FED, logicamente que teremos ainda bastante tempo e muitas coisas deverão acontecer nesse meio do caminho. Mas foi um comentário um pouco mais cauteloso e de olho na economia internacional e também nos obstáculos que a gente tem a enfrentar nos próximos dias e nos próximos meses, isso vai definir se teremos ou não aumento da taxa de juros nos Estados Unidos. Então essas foram as principais informações que tivemos ao longo do dia de hoje e eu começo agora mostrando para vocês a nossa carteira da Arena, carteira que hoje deu a segunda acionamento. Então nós estávamos posicionados já na BVMF na venda a R$15,73, o ativo nos estopou hoje a R$16,50, um stop loja de 4,67% e hoje iniciamos a nossa venda quando o mercado teve aquela movimentação direcional de queda em R$15,83 em Banco do Brasil e o ativo está R$1,7 fora do nosso preço. A carteira no momento tem R$1,21 de prejuízo. Operações em ações e commodities, hoje foi feito um day trade na Elet3 em R$8,31, estopamos com R$0,96 e continuamos ainda vendidos no milho, o milho é R$42,30, uma movimentação direcional de alta nos últimos pregões, isso quase levou ao stop, não estopou e agora o milho demonstra a entrada de força vendedora e volta aí, voltando para o próximo nosso ponto de entrada. Hoje nós fizemos aqui 4 operações no dólar, 2 gains em 2 loss, a gente ficou aí com custo operacional e 0 a 0 em pontos, foram feitos 2 day trades no índice futuro que tivemos um lucro e o último trade a gente está comprado no índice a 50 mil e 100 pontos. Deixa eu aproveitar aqui, vou olhar o índice futuro, a gente está comprado aí no índice a 50 mil e 100, deixa eu ver se isso, em DQ16, perdão, o nosso stop da operação está em 700, ok? Então seguimos ainda posicionados no índice, quase chegou a nossa redução que era R$310,00, então compramos aqui as 16 horas que foi esse movimento que a gente comprou, ok? Vou comentar com vocês aqui a movimentação do mercado, o índice Bovespa em cima de uma região de suporte importante, a gente fica muito atento a esses patamares de preço, a gente teve aqui uma região de suporte importante, a gente tem uma região de suporte importante sendo testado, não podemos descartar a possibilidade do mercado tentar refletir o movimento anterior e trabalhar dentro de uma sinalização de simetria, tá? Cujo a gente tem aqui um possível fundo duplo. Então ainda, se o mercado for cair, o ideal é que ele passe aqui alguns dois pregões lateralizados para depois perder a região de suporte nos 48 mil, para ele ter mais intensidade na sua queda. Por enquanto, abre a possibilidade de um possível repique do índice Bovespa. Já o dólar futuro, o dólar futuro ontem me fez aqui um quindo ao vendedor, em cima de um nível de resistência, nível esse estabelecido aqui na casa de 3.520 pontos, fez um quindo ao vendedor, hoje perdeu a mínima da maneira que fica estruturado esse gráfico, abre espaço aqui para uma movimentação de queda em busca do teste do próximo suporte, ok? Caso ele não venha cair, passe por um período lateral nesses patamares de preço e depois venha subir nesse cenário, ele pode fazer um pivôzinho de alta e aqui a gente vai ver como o mercado vai se comportar. Ambev, gráfico diário, é um ativo que me chama a atenção para quem gosta do papel com uma volatilidade um pouco menor, abre a possibilidade de trabalharmos compra por teste de suporte, o mercado trabalha dentro de um ativo, perdão, trabalha dentro de um cenário de indefinição, dentro de um retângulo e testa uma região de suporte. Banco do Brasil nós vendemos aqui para a nossa carteira, porém, ele me faz um candle aqui não muito confortável, é um martelo, até na leitura clássica, que é um rompimento da máxima de hoje, levaria, a gente poderia até pensar numa compra, então a gente vai avaliar que a gente está vendido para a carteira, mas no Detrid a gente pode pegar até alguma compra. BB Seguridade é um outro ativo em que me fez um candle ontem de indefinição em cima de uma região de suporte, hoje me faz um candle comprador, acima da máxima de ontem, sinaliza uma possível movimentação positiva, próximo nível de resistência na casa de R$27,85. Brasil Foods, outro papel que demonstra um candle de indefinição em cima de uma região de suporte, podemos ter aí algum possível movimento de repique, pensando num cenário também de simetria em Brasil Foods. BVMF é um papel que a gente vendeu, porém, ontem ficou bem feio, desconfigurou bastante o ativo, me fez um martelo e hoje poderia estar dado compra na superação da máxima e da maneira que estruturou a formação gráfica desse ativo, ele pode voltar aqui para casa de R$18,80, tá certo? Então estopamos a operação em R$16,50, o ativo acaba voltando um pouquinho agora. CCRO, CCRO 3, me faz um martelo no suporte, muita atenção na superação da máxima do ativo. CMIG 4, devemos ficar de olho também, teste de suporte, a superação da máxima pode levar um repique. Elet 3 é um papel que demonstra que um candle atrativo, a gente até tentou pegar um day trade nela para levar para a posição, mas aqui demonstra a superação da máxima de Elet 3, podemos ter uma compra aí no papel. ITSA 4, Itaúsa, é outro papel também em cima de uma região de suporte, vamos ficar atentos na superação de R$7,30 para buscar a região de R$7,60, caso contrário, Itaúsa tem algum fechamento abaixo desses R$7,00, R$6,90, ele pode ceder e pesar um pouco mais. Lojas americanas, Lame 4, em cima aqui de um candle de indefinição, vamos ficar atentos a superação de R$14,40 para trabalharmos compra. Natura, é outro ativo que a gente separou para poder falar com vocês, em cima de uma região de suporte, a superação de R$22,35 pode levar um repique ou mais alguns dois dias lateralizados aqui, perder R$21,24, sinalização é de queda para o papel. Petrobras, Petro 4, Petrobras tem uma sinalização bem interessante, a gente tem aqui uma linha de tendência de alta, desprezando esse rompimento falso, levando em consideração esse gap, esses gaps aqui. Então a Petro está em cima de uma região de suporte, pode ser interpretado um ombro, cabeça e um ombro, pode. Atenção, se Petro começar a perder R$8,00, ele pode ceder de uma maneira um pouco mais intensa e no curto prazo, caso o Petrobras venha a romper R$8,80, ele pode buscar aqui R$9,40. Prosseguindo aqui nos nossos ativos, Porto Seguro é um ativo que segue na nossa carteira, porém ele não acionou aqui a nossa entrada, atenção a superação desses R$26,85, RADL3, é compra de RADL3, tem aqui uma sinalização interessante, me faz um candle comprador em cima da média de 21 períodos, um arami, a superação desses R$60,37 é para se trabalhar a compra em RADL3, rumo logística, rumo 3, o gráfico também diário, alguns candles de indefinição, atentos aqui a superação desse patamar de R$4,60, R$4,65 para uma movimentação positiva, Tim P3, me fez um engolfo de alta aqui em cima de uma região de suporte ou mesmo depois de ter feito um rompimento falso, a superação da máxima pode levar a uma movimentação positiva, Vale 5, dois pontos em que devemos ficar atentos em Vale 5, primeiro ponto é esse, R$11,63, se perder a gente vai trabalhar um ponto de venda, superação aqui de R$13,30 é um ponto também para ser trabalhado compras, no curto prazo a superação de R$12,50 é um ponto atrativo, VI, VT4, VVT4, me faz um martelo em cima de uma região de suporte, atentos à superação da máxima pode ter um repique, usem 5, é um outro ativo também que me sobe forte, subindo aí na casa de 22% nesse pregão, querendo fazer um pivôzinho de alta, tem espaço para continuar seu movimento direcional, caso venha superar a região de R$2,11. Muito obrigado pela sua companhia nesse fechamento do mercado e nos vemos amanhã a partir das 9 horas da manhã na Arena do Investidor, até lá e bom resto de quarta-feira. Tchau.